Olá pessoal, seguindo a nossa trilha de conhecimento digital, vamos ver uma comparação entre duas redes sociais que estão à nossa disposição. Uma delas é o Facebook, amplamente conhecido e utilizado, não preciso fazer muitas referências a ele, porque ele todo mundo conhece, muita gente usa ele para se informar. E aí eu queria colocar aqui uma opção como fonte de informação, como fonte de notícias no âmbito profissional. Então se você está interessado em ter uma linha do tempo com assuntos profissionais, com conteúdos interessantes que discutem novas tendências, com outros profissionais do mundo todo, eu recomendo utilizar o LinkedIn Pulse. Então fica aí a recomendação de utilizar o LinkedIn Pulse como linha do tempo para se informar e não só o Facebook. No próximo vídeo eu recomendo que vocês assistam esta palestra do filtro bolha na internet. Ela dá uma visão interessante de como as redes sociais estão nos manipulando e é importante conhecer isso. Muito bem pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.